Fala galera! Beleza gente? É o seguinte, o que que nós podemos falar? O que que nós podemos falar? Esse vídeo aqui eu vou falar com vocês sobre a situação do Corinthians, do Corinthians que foi eliminado agora na primeira fase da Copa da Taça Libertadores. Vamos falar do Corinthians? Bora lá, vai. É difícil, mas vamos lá, vamos falar, vai. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada pra você que está aqui no YouTube, dando essa moralzona pra mim, sempre começo meus vídeos agradecendo a vocês, porque realmente é, olha, é demais esse carinho que eu recebo, eu fico muito feliz mesmo desse carinho que eu recebo de vocês, tanto pelas redes sociais aqui do canal, as minhas redes sociais, gente, pode mandar lá sugestão, crítica, piada, pode zoar com a minha cara, tudo certo, tudo certo, tá? E também comentar os vídeos aqui que eu faço aqui, tá gente? Pode comentar à vontade aí, que sempre tem coisa nova aqui no canal. Ó, a gente vai fazer live da Champions League, vai ter uma cobertura super especial da Copa do Mundo Feminina, tá? A gente vai falar bastante coisa aqui, então ó gente, ó, ajuda aí, ajuda o canal a crescer, se inscreve no canal, você não é inscrito ainda? Não, pô mano, se inscreve no canal, cara, se inscreve no canal, ajuda o canal a crescer, cara. A gente quer chegar aqui a quatro dígitos até o final do ano, quatro dígitos aí de inscritos aqui no canal, beleza? Ajuda o canal a crescer, bora lá, beleza? Seguinte, pessoal, dado todos os recados aí, recado dado, quero falar com vocês sobre o Corinthians, é o meu clube do coração, já falei isso aqui, nunca neguei isso aqui, que eu sou torcedor do Corinthians, né? Eu tenho três times, tá gente? Que eu torço, que eu deixo escancarado aqui, todo mundo sabe, quem acompanha o canal que sabe. É o Corinthians, é o Manchester United e a seleção da Suécia, tá bom? Isso aí eu já deixo escancarado aqui, é só vocês assistirem os vídeos, você vai ver que eu sempre tô com camisa da Suécia, né? Tô com camisa do Manchester United, porque são os meus clubes do coração. E o Corinthians é meu clube de infância, tá? Eu cresci desde moleque, eu sou corintiano, tá? E assim, gente, eu venho aqui falar da situação do Corinthians, que foi agora, né, essa semana aí, eliminado da Copa Libertadores, tomando uma piaba de 3x0 do Independiente Del Valle, tá? E convenhamos, gente, foi pouco, tá? Foi pouco, 3x0 foi pouco. O jogo daqui tinha sido 3x1, também foi pouco, tá? O Corinthians tinha que tomar mais aqui, certo? Mas assim, é a situação do Corinthians, gente, tá? Ó, quem é corintiano sabe. Nós estamos em 2023. A última vez que eu vi o Corinthians jogando bem, fazendo um campeonato que nos enchesse de orgulho, foi em 2018. Quando, na primeira passagem do Carilli, que teve aquele título lá contra o Palmeiras, o campeonato paulista, lembra? Foi a última vez que eu vi. Porque no próprio ano de 2018, o Corinthians entrou numa draga, cara. Entrou numa draga. Assim, chegou até a final da Copa do Brasil daquele ano, mas assim, eu não sei como que chegou. Eu não faço ideia como que chegou. Perdeu os dois jogos do Cruzeiro, né? Mas eu não sei como que chegou, cara. Eu não faço ideia. E desde então, o Corinthians só foi ladeira abaixo. Teve um título, que foi o paulista de 2019, mas também daquele jeito, né? E depois mais nada. Olha, eu tô falando de 2018, nós estamos em 2023. Tô falando de cinco anos. Que eu não vejo o meu time jogando um futebol que você fale assim, meu Deus, bacana de ver como nós vimos em 2017, quando ele foi campeão brasileiro. Em 2017, você ia falar assim, ah, mas o time ganhava de um a zero e se segurava, não sei o quê. Cara, tudo bem. Era assim também. Mas, ó, o time era muito bem organizado taticamente. Eu fui no estádio ver o jogo do Corinthians. Você não viu o Corinthians a chutão. Eu lembro que eu tava no estádio, eu tava assistindo o jogo lá. Não é aquela coisa que você fala assim, ah, vi pela televisão. Tudo bem, pela televisão dá pra você ver também. Mas dentro de campo, você viu o time do Corinthians, viu o time organizadíssimo. Era muito organizado o time do Corinthians. No estádio, a gente conversava, conversando com as pessoas em morro, sem falar, olha, não dá um chutão. E realmente era isso. Era o time de toque de bola, de aproximação, de triangulação. Era desse jeito. E o Corinthians conseguia resultados incríveis. Eu lembro que aquela vitória contra o Palmeiras, foi 2x0 no Campeonato Brasileiro, eu tava lá e no Rio Grande do Sul. Essa camisa foi um sucesso no Rio Grande do Sul, você não faz ideia. Eu tava passando férias lá. Aí o lance, o gol do Guilherme Arana, em que ele sai cara a cara do goleiro, a bola começou lá atrás. O time do Corinthians veio tabelando. E detalhe, foi no campo do Palmeiras esse jogo. Foi lá no Allianz Parque que o Corinthians ganhou. Então assim, esse tipo de orgulho a gente não tem mais. Hoje o Corinthians, só não tá uma goleada do Palmeiras, todo jogo, porque tem muito do peso da camisa ali. Entendeu? Tem muita mística do clássico. Porque se fosse fazer um jogo mais assim, um jogo mais frio, sem dúvida nenhuma, ia tomar piaba do Palmeiras todo jogo. O Corinthians hoje é muito inferior ao Palmeiras. É difícil admitir isso, mas é a realidade. O palmeirense hoje tem um motivo total pra tirar saldo da nossa cara. Eu tenho alguns amigos palmeirense, eu vivo brincando com eles falando sobre isso, falam assim, eu gosto muito de você, mas mesmo você sendo palmeirense, eu gosto de você. Mas cara, é a realidade, a realidade é essa. E esse ano de 2023, ele tá sendo um ano assim, de algumas decisões no mínimo questionáveis, por parte da diretoria do Corinthians. Começa pela escolha do treinador no começo da temporada. Sabíamos que não teríamos mais o Vitor Pereira, eu nem vou entrar no mérito do Vitor Pereira, que eu até já fiz outros vídeos aqui, eu não vou falar sobre isso não. Mas, quando a escolha do Fernando Lázaro, você já olha e fala, mas peraí, por que o Fernando Lázaro? O Fernando Lázaro tava trabalhando como o olheiro do Tite, ele nunca foi técnico na vida, você vai trazer ele pra dirigir o Corinthians, né? Muita gente até falou assim, ah, ele veio pra esquentar o lugar pro Tite, né? Vim. Mas o Tite não veio. E ali, e o Corinthians esse ano chega pra disputar o campeonato, o campeonato paulista, e cai nas oitadas, nas quartas de final, contra o Ituano, em casa. Sendo que ele tinha a vantagem de jogar em casa, né? Que era do regulamento, né? Mas se terminasse empatado, ia pros pênaltis, foi exatamente o que aconteceu. Terminou empatado, foi pros pênaltis, o Corinthians perdeu uns pênaltis pro Ituano. Tá? Então, assim, é uma situação que você olha e fala assim, cara, tá esquisito isso aqui. Tá muito estranho, né? E aí, depois vem a Copa do Brasil, né? O Corinthians toma um vareio de bola do Remo, que é o time da Série C do Campeonato Brasileiro. Lá no jogo, lá no Pará, foi 2x0 pro Remo, mas poderia ter sido muito mais. O Muriqui tá com 47 anos. Tô zoando, tá? O Muriqui já é veterano, acabou com o jogo lá, cara. E o Muriqui nem é um grande jogador assim, não, um craque assim, não, cara. Entendeu? Mas é um jogador que joga ali certinho, né? E consegue, e fez um jogo muito melhor que o Corinthians. Certo? E eu não consigo entender isso, né? Eu não consigo entender essa lógica. Aí depois vem as decisões da diretoria com relação, por exemplo, a escolha de treinador. Porque aí saiu o Fernando Lázaro e trouxe o Cuca e deu todo aquele rolo que deu. Eu já fiz vídeo do Cuca aqui também, tanto que o Cuca chegou quando ele saiu, né? Já fiz vídeo aqui também, vou deixar o card aqui pra vocês, tá bom? Pra vocês verem. Mas, gente, eu vou falar uma coisa pra vocês, gente. Assim, eu não entendi também a contratação. Eu entendi por explicação esportiva, mas eu não entendi porque bate de frente com a lógica do Corinthians, né? Com o que o Corinthians prega, né? Que ele respeita as minas, que não sei o que, e o Cuca tem um processo em cima dele por não dar. Entendeu? Eu não consegui entender a lógica. Tava na cara que ia dar ruim. Tava na cara. Entendeu? E aí ele veio, né? Como eu disse, pelas questões esportivas, não tem que questionar o Cuca. Mas não faz sentido, não encaixa. Não encaixa ali dentro da filosofia do clube, que o clube prega há tanto tempo, né? E aí vem, depois vem, agora, aí vem o Luxemburgo, né? Que foi uma escolha também, né? Ali, o Luxemburgo dá umas entrevistas de vez em quando, dá umas pataquadas, né? Ele falou, ele falou esses dias que o goleiro, que o campo aumentou, se vocês chegaram a ver essa entrevista, que ele falou que o campo aumentou 16 metros, né? Porque é a área ali, e o goleiro, a jogada pode sair dentro da área agora, não precisa mais sair da área. O campo aumentou 16 metros. Concordo com ele, não tá totalmente errado no que ele tá falando. Só que se eu seguir essa lógica dele, o campo aumentou 32 metros, né? Porque tem outra área também, mas tudo bem, né? Mas tudo bem. Mas aí ele falou, mas ele falou assim, não, porque o goleiro agora, sabe, sai jogando, ele é o 12º jogador, pô, do Luxemburgo, pô, do Luxemburgo, pô, ganha você me dar 10 no Luxemburgo? Eu sou goleiro, pô, eu sei, os caras falam assim, ah, tem 10 jogadores e mais o goleiro, como assim? Né? Eu não gostei muito disso não, mas aí, mas falando sério agora, gente, o Luxemburgo falou uma dessa, tá? Então você começa, ele começa a analisar umas coisas, ele tem pouca culpa nessa, 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 essa campanha do Corinthians, que vem, né, que vem no ano inteiro, mas gente, a situação do Corinthians, ele é ruim, já faz tempo, tá? O Corinthians é um time, que ele é muito mais respeitado hoje, pela camisa dele, pelo peso que é jogar Itaquera, porque você vê os adversários, todos eles são assim, é uma, é quase que unânime, a opinião deles, jogar, o pior jogo que tem, o pior, o jogo mais difícil que tem, é o Corinthians em Itaquera, tá? Como era o Corinthians no Pacaembu, né, agora é Itaquera, né, então, é quase que unanimidade, por parte dos adversários, é muito difícil jogar lá, então, é por isso que o Corinthians hoje é respeitado, porque time, para ser respeitado, o Corinthians não faz há muito tempo, faz tempo que o Corinthians não tem um time que respeita, eu acho que o último time que o Corinthians teve que impôs respeito pelo jeito de jogar, foi, acho que nem era de 2017, é o de 2015, que o Tite era o treinador, que o Corinthians jogava, ia lá no, lá no Curitiba, 4x0 no Atlético Paranaense, ia no Maracanã, 3x0 no Flamengo, entendeu? Aí sim, aí era um Corinthians que impunha respeito pela forma de jogar, até o Neto, por uma vez, que o Corinthians devia nada para o Real Madrid, tá bom, né, mas enfim, é, cara, eu acho que o Corinthians hoje, ele precisa rever muito seus conceitos, a expectativa nossa, de nós corinthianos, é que vai ter eleição agora no final do ano, né, eleição para mudar a diretoria, a expectativa é que mude esse pensamento, cara, porque, cara, não dá, não tem condição, assim, a gente sabe que quem manda no Corinthians é o André Sanches? É, tá, ainda é ele, cara, mesmo ele não estando fisicamente lá, a presença dele ainda continua muito forte, tá, e assim, cara, o André Sanches, acho que todo corinthiano tem coisas muito bacanas a favor dele, mas tem muita questão também, tem muita, é, tem um pé atrás com ele muito grande também, porque ele já fez muita coisa errada, né, então assim, e o Corinthians, gente, na boa, cara, é inaceitável você ver o Corinthians do jeito que tá, tá, é inaceitável você ver o Corinthians, é, sendo gerido dessa forma, o Corinthians em 2012, foi 10 anos atrás, quando em 2012, ele chegou a estar no top 20 dos clubes mais valiosos do mundo, 2012, 2013, tá, os mais valiosos do mundo, que foi quando foi campeão do mundo, tá, quer dizer, pra onde que foi isso? Eu já vi gente falando assim, ó, que era pro Corinthians estar rivalizando com o Flamengo, se tivesse uma administração decente, com o Flamengo, em questão, porque, por causa do tamanho da torcida, essas coisas, era pra ser ali, até, eu já vi gente falando assim, que o campeonato brasileiro ia virar um espanholão, né, espanholizar o campeonato, né, que ia ser um Barcelona e Real Madrid, ia ser Flamengo e Corinthians, só não é porque o Corinthians não fez a parte dele, entendeu, o Corinthians não fez a parte dele, o Corinthians tinha tudo pra isso, tinha tudo pra fazer, eu já vi gente falar também assim, ah, o estádio, tudo bem, o estádio realmente foi uma bola fora gigantesca, não precisava ser o estádio daquele tamanho, o estádio é maravilhoso, convida, ó, convida lá, vai lá, vai lá, o estádio é sensacional, o estádio é lindo, maravilhoso, é sensacional, só que, cara, o preço que está sendo pago por ele é astronômico demais, cara, é muito fora da casinha, não precisava ser daquele jeito, acho que a questão não é nem o jeito aqui, é a forma, é a maneira, o estádio ser do que ele é é beleza, mas a forma que as coisas foram conduzidas, a administração das coisas realmente ficaram muito, muito abaixo, muito obscuras, e quem está pagando por isso é o Corinthians, isso não pode acontecer, cara, isso não pode acontecer, então, eu acho que o Corinthians tem um problema administrativo sim, precisa resolver ali internamente, tá, para que aí sim consiga, é, voltar ali aos, digamos, aos, aos bons momentos que o Corinthians teve já, e não faz muito tempo, né, só que nos últimos anos o Corinthians vem nessa, essa é a realidade do, do corintiano, você acha que o Corinthians tem hoje condições de, perdão, tem condições de brigar por um título de grande expressão? Talvez a Copa do Brasil, Copa do Brasil está aí, o Corinthians, os melhores jogos do ano do Corinthians foi na Copa do Brasil, né, então na Copa do Brasil sim, pode acontecer, porque a questão de rendimento de time, eu até falei em vídeos anteriores aqui, o time do Corinthians não é ruim, não é ruim, tanto que, ele já conseguiu jogar muito bem esse ano, tá, você não, você não consegue jogar da forma que o Corinthians jogou com o elenco ruim, não dá, eu já vi a gente falar assim, o elenco do Corinthians é um elenco muito ruim, não é ruim, não é, é um elenco que tem jogadores que estão, é, que tem, o elenco do Corinthians, assim, os jogadores, eles, eles tem, alterna muito o rendimento, tanto que pra você ver, o Roger Guedes é considerado o melhor jogador do Corinthians, cara, quando o Roger Guedes eleita o melhor jogador de alguma coisa, algo está errado, algo é raro que não está certo nisso aí, né, então assim, o Roger Guedes é considerado o melhor jogador, e ele vem fazendo uma grande temporada, uma boa temporada, né, mas assim, o Corinthians tem condições de render mais, e já fez isso, isso que eu tô falando, já fez isso durante a temporada, olha o jogo que fez com o Atlético Mineiro, cara, esse segundo jogo, o Corinthians vai para os pênaltis, mas poderia ter resolvido no primeiro, no tempo normal, porque criou tanta chance, e jogou tão bem, né, por que que não joga assim sempre, ou não precisa ser dessa forma assim, mas tem condições, quer dizer, e se mostra que faz isso, vamos fazer isso com mais frequência, mas não é o que acontece, o Corinthians é assim, o rendimento tá aqui, tá aqui assim, aí dá um pico, né, aí dá um pico assim, que é como o segundo jogo contra o Remo, né, o segundo jogo da Copa do Brasil, o segundo jogo da Copa do Brasil contra o Atlético Mineiro, o segundo tempo do jogo contra o Fluminense, dá um pico, entendeu, então isso não pode acontecer, cara, são exceções no Corinthians, são exceções, e o Corinthians tem que jogar melhor, se você pegar assim, você fala assim, qual foi o último jogo que o Corinthians jogou bem, você começa a pontuar, mas é bem assim, você começa a ter que buscar, você não tem uma lembrança, porque esse mesmo Corinthians, que ganha do Atlético Mineiro, que é um dos melhores times do Brasil, da forma que ganhou, com autoridade, mandando bem pra caramba, é disparado a melhor partida que o Corinthians fez no ano, é o mesmo Corinthians, sabe o que acontece? É o mesmo Corinthians que perde do Del Valle, os dois jogos na Libertadores, é o mesmo time que perde do Argentino Juniors aqui, é o mesmo time que é eliminado pelo Ituano em casa, no Campeonato Paulista, é o mesmo time que toma uma piaba do Remo, entendeu, é o mesmo time, essa é a questão, esse é o problema, aí eu te pergunto, qual é o Corinthians que a gente vai ver daqui pra frente? Acho que o Luxemburgo tem condição de acertar esse time? Bem, eu vejo que tem, ele tá acertando o time, ele não tá errado o que ele tá fazendo, eu não questiono o trabalho do Luxemburgo, eu acho que o Luxemburgo, eu não contrataria ele, tá, eu não contrataria ele, mas se a gente for analisar o trabalho dele, ele tá muito bem, ele tá fazendo um bom trabalho no Corinthians, na minha visão, não sei isso dos outros corintianos, das outras pessoas, mas eu vejo que ele tá fazendo um bom trabalho, tá, mas o que eu, assim, acho que ele acertou ali o sistema de marcação e tal, mas ainda tem coisas que precisam resolver, por exemplo, todo jogo do Corinthians, só abre alguém dentro da área, todo jogo, do time adversário, se você pegar o terceiro, o terceiro gol do, do, do Independiente Del Valle, nesse jogo, foi 3x0, primeiro foi o Sornosa que fez o gol, cara, já dá um aperto no coração, porque no jogo do América, foi o, o lateral esquerdo lá, esqueci o nome dele, ah, esqueci o nome dele, depois eu até pôr na edição aqui o nome dele, esqueci o nome dele, ele foi lá e fez o gol, do Corinthians, né, foi o gol do América, já é um aleio do ex, aí foi o Sornosa que faz o gol, eu falei, meu Deus do céu, o que é que tá faltando, né, aí o, 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 fala o, o Corinthians, se você prestar atenção numa jogada, ele faz o gol aqui, tem um outro jogador atrás dele sozinho também, sozinho, e é impressionante o quanto que nos jogos do Corinthians acontece isso, jogador que fica sozinho dentro da área, jogador adversário, entendeu, o time, o time se posiciona mal, entendeu, então é esse tipo de coisa que o Corinthians precisa acertar, isso é treinamento, cara, isso é técnico, é coisa do técnico, tá, e não é de agora isso daí, não é de agora, já faz tempo isso daí, já faz tempo, entendeu, o Corinthians precisa realmente de dar uma reforçada no elenco, também acho que precisa, o Luxemburgo já chegou ali já, opa, vamos colocar aqui a casa em ordem aqui, ele até tentou colocar o Paulinho pra uma saída de bola com mais qualidade, o Paulinho infelizmente se machucou, tem a volta do Renato Augusto agora, que é outro alento, né, um cara que faz algo diferente no jogo, jogou pra caramba contra o Atlético Mineiro, né, então assim, acho que tem essas coisas, tá, só que o torcedor corintiano não pode se iludir, tá, não pode se iludir, porque se ele ficar achando que, ah, sempre vai ter aquele jogo que a gente fez com o Atlético Mineiro, não é bem por aí, ali foi muita circunstância, o técnico do Atlético também deu uma colaborada muito grande com a gente, né, ajudou bastante ali, ninguém, poucas pessoas falam disso, mas ele, ele ajudou bastante também, ele ajudou, ele deu uma colaborada bonita pra gente ali, né, que tirou alguns jogadores ali, não entendi a lógica dele, mas enfim, né, aí ele pegou, e o Corinthians consegue, é, fazer essa grande partida, mas ela não, ela é exceção, gente, tá, mas mostra que o time é capaz de jogar, então isso que nós corintianos sempre olhamos, e falamos assim, peraí, mas e aquele jogo lá? Vocês jogaram bem, pode cobrar, o que eu não acho certo é ir lá no treinamento dos caras, ficar metendo dentro da cara de jogador, isso não pode não, aconteceu agora com o Vasco, né, essa semana, né, isso é totalmente errado, totalmente errado, você tem que cobrar político, viu, você que é torcedor que vai lá e meter dentro da cara de jogador, eu cobro político, tem que cobrar político, vai lá no Palácio do Planalto lá, vai lá em Brasília, vai no, aqui no, 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 do governo do estado, na prefeitura da sua cidade, mete dedo na cara de político, aí, aí eu concordo, aí se você fizer isso, eu dou toda a razão pra você, meter dentro da cara de jogador, tá de sacanagem, tá, mas enfim, ele, eles foram lá, assim, isso eu não concordo, mas cobrar, do jogador, cobrar no, 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 no campo, cobrar, tem que cobrar mesmo, cara, tem que cobrar, esses caras ganham bem pra caramba pra fazer o que eles fazem, certo, então, tem que cobrar, e outra coisa, como eu falei, já fizeram isso, já mostraram que são capazes de fazer, certo, então, meu amigo, é, é, é isso, cara, eu acho que o que o Corinthians está vivendo hoje, é uma situação, assim, que a gente realmente não tem, é, assim, eu não tenho muita perspectiva, eu não acho que o Corinthians vai brigar pra cair na Libertadores, no, vai, fala, Libertadores, não, no Brasileiro, acho que o Corinthians vai, tá naquela, tá ali perto ali, mas é só o momento, depois o Corinthians consegue passar e se encaixar e bem pra frente, tá, é, até brigar por uma vaga direta na Libertadores, dá pra brigar, ainda, tá, deve disputar a Sul-Americana, e dá pra brigar também pelo título da Sul-Americana, porque eu falei, os melhores jogos do Corinthians nessa temporada foram pela Copa do Brasil, né, então vamos tentar, vamos tentar ali, até na própria Copa do Brasil, o caminho é complicado, né, mas vamos tentar aí, tá, essa é a minha expectativa com relação ao Corinthians, e você, o que que você acha? Me diz, você corintiano, escreve aqui o que que você acha, você acha que o Luxemburgo tá certo, fazer o que ele tá fazendo, tá escalando certo, o que que você acha? Eu acho que como eu disse, pra mim ele acertou o time, ele encontrou uma forma do time jogar, acho que é dessa forma que tem que funcionar, deu certo de um jeito, vamos insistir nisso daí, vai ter altos e baixos, vai, porque o elenco tem alguns problemas, mas, essa é a forma do Corinthians jogar, beleza? O que que você acha? Escreve aí pra mim, tá bom? Gente, vou ficando por aqui, faço o convite pra vocês pra live da Champions League, eu vou fazer, tá, 30 minutos depois do jogo terminar, da Champions League, da final, vamos fazer aqui a nossa live, falar também das outras duas competições, né, Conference e a Liga Europa, vamos falar aqui também, mas ó, se você não assistiu a live, não tem problema, ela vai ficar gravada aqui, no canal, tá bom? E você pode assistir posteriormente também, se você quiser, beleza? Gente, beijo no coração, muito obrigado, fique com Deus, até os próximos vídeos do canal, valeu, fui!